Música Marlos Vianna está disposto a limpar sua barra com as mulheres de todo o Brasil após os episódios polêmicos em que se envolveu recentemente onde ele e a sua esposa Andresa protagonizaram cenas fortes o Loiro aproveitou o dia da mulher e fez uma pequena e singela homenagem através de suas redes sociais homenagem ao dia das mulheres especial para elas aqui eu tenho tanto pra te falar mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você nem mesmo o céu nem as estrelas como é grande o meu amor por você e não há nada pra comparar ao lado da sua amada ele também cantou um especial para Andresa que filmou tudo você me amou e eu te amei e o amor que a gente fez deixou em nós muito mais a fazer tudo outra vez você me seduz a luz do luar do sol de verão você é desejo e eu sou paixão você me quer de novo eu sem pensar me levo um beijo de paz um raio de luz na festa do amor Marlos e Andresa se casaram recentemente com o direito até a lua de mel e na internet eles divulgaram alguns momentos e aí e aí e aí e aí e aí e aí Filho meu aqui Olha aí galera Praia de carro quebrada Ao lado de Maceió Nós somos alagoanos e E a gente não valoriza aqui Não vem pra esses lugares, olha só cara Que coisa linda Olha Andressa lá Outro que também homenageou sua amada Foi Cleverton Santos Namorado de Paulinha Abelha Durante o culto que o casal assistia O modelo e dançarino pegou o microfone E surpreendeu a morena da calcinha preta Quem é a pessoa mais importante Para a sua vida? São duas né Minha mãe e ela Minha esposa E só gratidão Agradecer a Deus por essa vida maravilhosa Eu também agradeço a todas as mulheres Deus abençoe sempre A vida em cada um de vocês Se dos confortáveis são a proteger A vida em cada um de vocês De tomar oceano Quero dizer que ela é oceano Ele que te ama Eu também Tô feliz Pra começar as presepadas que eu posto tudo Adoro Como é? Vamos lá Senhora Ovelha tá aqui com a gente Alô, galera Senhora Ovelha Você acompanhou esses shows Bom aniversário de Léo Léo Felipe Então tem todos os vídeos Os melhores vídeos vocês vão encontrar onde? Aqui no Senhora Ovelha Qual o nome que você quer? Você encontra aqui Você quer notícia de primeira mão? Você encontra aqui? Você quer ver o show do Fala? Você quer ver os culhambando o fundo? Você quer ver os outros peitando? Siga já Siga já Siga aí Só o seu papel Siga Siga o poste aí Agora é de vídeo Siga lá No metal Siga aí E Michele Menezes Vem com novidades A cantora se prepara para lançar seu projeto solo E foi filmada fazendo várias fotos no estúdio Para a parte inicial da empreitada Confira alguns momentos Olha aí Michele Deixa eu ver aqui Pronto Está estando ali Olha Michele Vai ficar parada Fica sol Fica bem relaxada Não é de novo Na minha área pode ficar tosse Eu só não posso pegar o chão branco Entendeu? Tem que pegar até A mistinha Quer escorra É Quer escorra Porque está muito Assaneado A gente tem aqui Agora sim Só o cabelo que está Fazendo um fogo ali atrás Está assim né Não Está ficando levantadinho Liza E as lá dentro Bem liso Não dá não Vinha Olha para o espelho Sabia ter que olhar para a lente Olha para mim Está louco Não O espelho está aí para você se olhar Para se arrumar E depois olha para mim Olha para lá Se arruma Olha para mim Não é grossa Aí a minha filha Está a mão Como se É Pronto Agora Adri Não tem como botar só um cabelo para frente Os dois está aparecendo Só um está aparecendo Não 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 rola nada Não rola não Assim rola mais Aí tem o gavião Gavião Não Pronto Vixe Oi gente Sabia que você pode anunciar seu produto Sua banda Sua empresa Aqui no canal É isso mesmo Aqui você O seu produto Sua marca Sua banda Ela vai aparecer de verdade Para uma legião de fãs E para uma grande comunidade São mais de 130 mil inscritos E mais de 43 milhões De visualizações Não é brincadeira não Viu Além de você ser divulgado aqui no canal Você também vai ser divulgado no nosso site E também no nosso Instagram Que é mais o que Vai aparecer em todo canto Chegou a hora então Aí quer aparecer Quer resultado Eu posso te ajudar O número do WhatsApp está aqui Você pode entrar em contato com a gente Lá a gente resolve tudo Lembrando sempre Claro Que só é para falar Quem tiver interesse em expandir o seu negócio Tá bom Então pronto Chegou a hora de você Seu produto Sua banda Sua marca Aparecer de verdade Então cuida Espero você Tchau 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 Tchau